Uma cena também incomum aqui, o Daniel Alves foi até o técnico Peckerman da Colômbia e teve um diálogo ali com ele O Gabriel Jesus é um jogador que se movimenta mais, tem mais técnica, nesse jogo Na cabeça Os três atacantes Depois de a força do querer um novo episódio e sob pressão Aí sempre a informação de Tino Marcos sobre a seleção brasileira Mauro Naves acompanhando tudo sobre o time que já conquistaram a Copa do Brasil O Cruzeiro tem um histórico maior, aí o Felipe Luiz tocando de lado, Neymar Crescendo mais no jogo, aparecendo mais Abertura para áreas Quadrado de novo, protegeu, pediu a falta, Paulinho entrou, trombou nele Deu a falta O juiz O Paulinho reclamou Então tem muito ainda até para evoluir Aí Paulinho Agora absoluto Na América do Sul Em Eliminatórias para a Copa do Mundo Mas aí Pera um pouquinho, ele não deu nem falta Nada Nem falta Está vendo o Falcão Garcia E por enquanto Não apareceu o mesmo nome Canteio Botou para a área O toque de cá Também chegando, depois você fala Olha o toque de calcanhar Bonito para o William Saiu do primeiro Outro toque de calcanhar Paulinho Daí para o William O Firmino está pedindo pelo outro lado Ele lançou para o Paulinho Foi atropelado Recunde Jesus Aí Gabriel Jesus Tem que entrar Felipe Coutinho Aí vem o Brasil chegando Paulinho pode bater para o gol Soltou a bomba De pé direito Ela passou A esquerda do gol de Ospina Apenas tirou de meta Futebol na Globo Aqui é emoção Aí vem o Brasil Vem com o Neymar Jogou com o Paulinho Pegou de volta Tentou a tabela com o Gabriel Renato Augusto Paulinho fez o domínio Girou o Paulinho Carregou pelo meio Adiantou demais Acabou perdendo O juiz deu as costas Para o lance Não pode nem marcar a falta A bola As costas dele Isso é uma coisa Estou achando que de repente Se ele fizer aqueles quatro atacantes Deita e rola As costas fazem uma marcação Fernandinho tira de cabeça Chega no Paulinho Paulinho vai se juntar mais Ao Fernandinho ali agora Deixou para o Daniel O Willian volta com o Daniel Tocou no meio A bola E o Liverpool não vendeu Daniel Alves Tocou no meio Paulinho Deixou para o Neymar Arriscou Bateu para o gol A bola saiu A direita do goleiro Ospina Futebol na Globo Aqui é emoção O goleiro teve pressa nenhuma Para bater o tiro de meta Está jogando com o regulamento Mas o Brasil tem chance De chegar assim ao gol Paulinho Com o Willian Vai no mano a mano Encara a marcação Tirou o cruzamento Jogou para a área Ela fez quatro vitórias E a Colômbia agora Fez todo 41 Vamos para 42 minutos Toca bola O time brasileiro Paulo não Aí complica Chega Paulinho para consertar Felipe Coutinho Para Paulinho Botou na frente Neymar vai partir Gabriel Jesus está na frente Partiu Gabriel Jesus A enfiada de bola Para ele é boa Abra E o Brasil Insiste no finalzinho Paulinho vai bater de novo Não Tocou para Daniel Arriscou Bateu para o gol Adversários Porque o Neymar jogava no Barcelona E o Ramiz Rodrigues No Real Madrid O time jogou bem também Jogou Fez uma ótima partida O jogo foi bem equilibrado Os dois times jogaram bem Não é o mais importante